Quaresma, panelão! 40 dias de super ofertas para você! A 100 ou músculo, 25,90 ao quilo. Sardinha Gomes da Costa, 4,49. Filé de tilápia Pesca Nobre, 13,99. Filezinho de peito de frango Pif Paf, 14,99. Sobrecoxa de frango Pif Paf, 8,99. Requeijão Porto Alegre, 5,79. Arroz Pato Sul, 14,79. Biscoito recheado da Nix, 1,99. Café fino grão mais forte, 13,99. A Chocolatado Porto Alegre, 2,98. Abacaxi, 4,29. Banana Prata, 4,69 o quilo. Cerveja Áustria Lager, 5,99. Cerveja Petra Puro Malte, 5,59. Cerveja Kaiser Latão, 2,79 para cliente mais panelão. Suco Tchau Kids, 1,29. Coca-Cola ou Fanta, 99 centavos. Sabonete Rexona, 1,59. Desodorante Dove Aerosol, 11,99. Sabão em pó brilhante, 12,90. Amaciante Comfort, 12,99 para cliente mais panelão. Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas. Panelão Supermercados, sempre mais pra você!